Nesse vídeo irei te mostrar como fazer pagamento via código na caixa lotérica e no mercado pago, tá bom galera? Então vem comigo! Bom pessoal, o primeiro passo é você vir aqui na opção depositar dinheiro Em seguida você vai aqui abaixo na última opção, lotéricas, grátis e creditado em até uma hora, ok? Você dá um toque Em seguida você vai informar o valor que você quer fazer o pagamento, no meu caso irei colocar aqui R$ 80 Em seguida você vai conferir se está tudo certo, o valor e o nome da pessoa Logo após você vai vir em gerar código Pronto galera, será gerado para você esse código, tá? Você vai estar confirmando aí se está tudo ok E aí é só você apresentar ali na hora do pagamento, na caixa lotérica, ok? E aí galerinha, até uma hora esse dinheiro já estará disponível na sua conta, né? Muito prático, muito rápido Bem diferente dos boletos, né? Que demora para cair em conta de 2 a 3 dias úteis, tá bom? Então esse foi um videozinho rápido para você, né? Já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal E ativar as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Valeu, tamo juntos e a gente se vê no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho